E aí galera, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem e é o seguinte, hoje vida DJ, dia de evento, festa, tênis clube paulista, aniversário do clube, muito legal, vai ser muito show. Essa produtora aqui ó, Supremos, parceiro meu, tamo junto, fazendo várias parcerias aí, hoje fui convidado a tocar junto com a banda de Seguranças do Metrô, produzindo pelo Supremos, tamo junto, dá um toque aí, fala aí Dô. Galera, hoje o show vai ser especial, DJ, Wendel, Mariano, Marquinhos, junto com a Supremos e com a banda de Seguranças do Metrô, juntamente com a CFL também do Fábio. Show, show, outra banda, outra parceria, a gente vai bombar, segue, vem que tem festa. E aí galera, som tudo montado, é o TCP, 96 anos do clube, o pessoal já tá montando o som, as caixas tudo montado, é a da produtora, vai ser show, a produtora CFL. Que tem montado, quase tudo soco, pra começar a festa, segue, vem. Sempre depois das vidas, nosso salvamos muito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores, muito boa noite a todos Sejam todos muito bem-vindos aos 96 anos do Tênis Clube Paulista Agradecemos ao presidente, senhor Paulo de Mauro Pela realização desse evento E eu apresento vocês, nessa noite, Ivo Lima e banda dos Seguranças do Metrô Boa noite a todos Uma honra, um privilégio estar aqui Obrigado a todos pelo carinho É tempo de se divertir Quem quiser vir dançar aqui na frente Fique totalmente à vontade Beleza? Nas palmas Bem, 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 bem O que você não Julia Melhor ou menos angúんで tem um pouquinho tudo Música 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 O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Música A voz e anotação Música 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 O turma do que eu te amo A minha hora de eu me dou Você é o meu Eu vou me desistir, me duvar Que me despreza, que me desprezo Que me desprezo, 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 que me desprezo Eu sou fomeiro, que me desprezo Que me desprezo Eu sou fomeiro, que me desprezo Eu sou fomeiro, vou te deixar cada dia de lá Mas a escalação agita Meus amigas se respeitam Mas eu sou feliz, sou fomeiro, sou fomeiro Eu sou fomeiro, 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 fomeiro Eu sou fomeiro, fomeiro Eu sou fomeiro Eu sou fomeiro, que me desprezo 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 Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Fugir do prazer, não quero que eu Quero a flor, me quero E sempre eu me espero E tal como viver, não quero que eu Eu só quero amar, a semana inteira Pra te ver sorrindo, pra te ver passar Quando eu te amo, quando eu te te amo Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Não tem que fazer, não quero que eu Quero a flor, me quero sincero E sempre eu me espero E tal como viver, não quero que eu Eu só quero amar A semana inteira, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando O sol, hoje o sol, não rapaz Vocês dançam muito bem, não tô brincando É o que... Tal é a lua, a lua, a lua, a lua Esse sonho aí nos arrebentou É o planeta meu Os direitos, nós dois, a tante doé Dança, meu amor O que eu quero amar, se quer amar Manda isso, meu amor Que vocês dançam O que eu quero amar, se quer amar, se quer amar O que é isso? 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 O que é isso?